Galera, vamos perturbar as meninas? Os meninos estão perturbando muita gente. É hora da nossa vingança. Entra em ação! E aí, gente? O que aconteceu com o seu cabelo? O que aconteceu com o seu? Só pode ter uma explicação. Meninas! O que vocês fizeram com a gente? Nossa, adorei o estilo. Ridículo igual vocês. Já se olhou no espelho? A gente tá horrível! Pra vocês aprenderem a não se meter mais com a gente. É isso aí! Vai, se mete com a gente! Ai, Leo, eu tô morrendo de frio. Por favor, me empresta seu casaco. Ah, eu não gosto de emprestar nada, porque as pessoas não têm cuidado. Ai, Leo, por favor, eu sou diferente. Eu tenho cuidado com as coisas dos outros. Tá bem. Ai, eu tô apertada. Eu vou no banheiro. Meu casaco novinho! Ela jogou na areia! Ai, meus olhos! Ai, amigo, tá muito sol. Me empresta o seu óculos. Eu tenho ciúme desse óculos. Eu tenho cuidado. Você sabe que eu tenho cuidado. Tá bem. Ai, obrigada. Não se preocupe, porque eu sou muito cuidadosa. Meu óculos do mundo é dos espertos. Ai, uma toquinha do Pikachu. É o meu Pokémon favorito. Ah, mas essa touca eu não empresto mesmo. Ai, Leo, deixa de ser egoísta. Vai, deixa eu ver. Não! Não, deixa eu ver. Nunca mais eu empresto nada na minha vida. Lê, tem certeza que você não quer comer nada? Não, amigo. Que isso? Não precisa se preocupar, não. Você tá aqui há três dias. Eu como um pouquinho mesmo. Lê, você tem certeza que você não quer nada pra se cobrir? Não, amigo. Que isso? Eu trouxe esse saquinho aqui pra me cobrir. Mas tá nevando. Não se preocupa, não. Em casa, nem coberto eu uso. Você acredita? Não uso. Boa noite. Tô muito preocupado. Toma pelo menos um copo de água. Não, amigo. Se preocupa, não. Eu tô bem. Eu tenho muita saliva. É genético. Ei, Leo, vamos jogar? Ah, não, Paloma. Ué, por quê? Você é muito competitiva. Eu não sou competitiva. Meu Deus, sol! Ganhei! Eu ganhei! Toma! Na sua cara! Cheque mate! Eu sou a rainha do xadrez. Não! Eu sou a rainha do mundo! Legal o verão, né? E aí, gente? Como é que tá a piscina? Tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Vamos lá. Nossa! Entra com a gente. Não? Obrigado. Tá ótimo aqui. É. Vamos mergulhar? Melhor não. É. E aí, gente? Olha o El. Ah, ele é muito chato. Vamos fazer alguma coisa? A gente tá indo embora. É. Eita! Posso jogar também? A gente tem que ir embora. Vamos lá. Posso ficar aqui com vocês? É. Eu já tá indo embora. Poxa, só porque eu tinha guardado sorvete pra vocês, né? Eu não fui lá, amigo. Eu não fui lá, amigo. Ai, gente. Não aguenta mais andar. Esse tesouro nem deve existir. Mas o mapa disse que é aqui. Gente, olha aqui. O tesouro existe. Ah, eu quero cordão. Eu quero tiara. Eu quero esse anel. Tá. Eu fico com o bracelete. Cala frio, velho. Pessoal, eu acho melhor a gente não usar essas joias, não. Vai que isso é mal de suave. Ah, isso se preocupa demais, mano. Isso aqui é maravilhoso. Caralho, vamos, vamos. Vai com Deus. O que que tá acontecendo? Também aconteceu com vocês? Sim. A gente ganhou... Poderes. Gente, gente. Chegou uma nova igreja de Nafarão. Quem? Oi, gente. Eu sou a Letícia. Vamos começar a sua iniciação. Primeiro vai provar a nossa gororoba. Agora é só engolir tudo. Pode descarregar nossas malas, tá bom? Tá, né? E a última prova é... Caí na piscina! E aí, ainda quer ficar na casa do Faró? Com certeza! Eu fui no shopping no Rio de Janeiro e olha o que aconteceu. Eu fui visitar o shopping onde eu fazia muitas peças de teatro. Foram anos lá me apresentando praticamente todos os dias da semana. Foi uma época muito legal da minha carreira. Lá é um shopping temático. Tem áreas com decoração de todo mundo. Tem o setor do Egito, o setor da Itália. Tem também o da Inglaterra. E uma curiosidade é que na área da Inglaterra tem o famoso ônibus de dois andares. E ele vira um palco onde a gente fazia os entreatos, que são as peças menores, como os três porquinhos, o patinho feio e por aí vai. Muitas peças aqui é muita nostalgia. Já na Praça da França era onde aconteciam as peças maiores. Eu já fiz todas que alguém pode imaginar. Aladdin, o Rei Leão, o Peter Pan e muitas outras. Acho que eu fiz mais de 90 peças diferentes, sem brincadeira. E quando eu tava indo almoçar com meu amigo, olha o que aconteceu. Uma turma de uma escola tava fazendo um passeio pelo shopping e os alunos me reconheceram. Eu fiz muita foto com a galera e foi um tumulto grande. Eu fiquei super feliz com o reconhecimento e saber que muita gente acompanha e gosta dos meus vídeos. Gente, o que vocês estão fazendo aí sentado? É verão! Vão pra piscina! Ei, o que vocês estão fazendo comendo? É verão! Vão pra piscina! Piscina! Gente, eu não aguento mais o Léo com esse negócio de verão. A gente tem que dar o troco nele. Léo, sabe que horas são? Hora de dormir é de noite. Mas é verão! Vamos pra piscina! Isso é pra você parar de perturbar a gente. Tá frio! Alguém pega uma toalha! Comemorei meu aniversário na Disney de Paris. E vamos logo atrás do Castelo da Bela Adormecida, que é uma das maiores atrações do parque. É rosa e muito linda. E a parte de dentro não fica pra trás. É cheio de detalhes contando a história da Aurora. Já fui atrás de uma foto com o Pateta. Falei que era meu aniversário e ele ficou super feliz e animado. Depois fui tentar uma foto com o Mickey, mas tava 90 minutos de espera. Desculpa, Mickey, mas fica pra uma próxima. Bateu a fome e fui pegar um fish and chips no restaurante temático de Alice no País das Maravilhas. Tava muito bom. Hora de assistir as famosas paradas. Tem de manhã, de tarde, de noite. Eu assisti umas 4 ou 5. Tem todos os personagens que a gente ama. Tem dos filmes da Pixar, das princesas. O Capitão Gancho e a Wendy interagiram comigo por causa do meu relógio. O Chapeleiro Maluco também, porque a gente tava com o casaco da mesma cor. E tinha que ter um perrengue, né? Nesse dia tava a menos 3 graus. Sensação de menos 7. Morrendo de frio. Detalhe que a gente não mostra. A luva aqui foi 7 euros. Já tá rasgado. Peguei logo um chocolate quente pra esquentar. Gostosinho, hein? Partiu a área dos Vingadores e tava geral lá. A Capitã Marvel, o Homem-Aranha, o Thor, o Loki. Depois fui numa montanha russa que simulavam a viagem dos Vingadores pelo espaço. E sério, foi muito irado. Vai anoitecendo e batendo a fome de novo, né? Peguei uma Tarte Fláte. É um prato de batata com muito queijo e pedacinhos de presunto. Muito bom. E de noite o castelo fica todo iluminado. É lindo demais. E como era época de Natal, a última parada do dia era temática. O Mickey e a galera vestidos a caráter. E teve ele, né? O Papai Noel pra fechar com chave de ouro. Rotina numa casa de influenciadores. Na Casa Farol, eu sempre era o primeiro que acordava. Eu dormia no quarto dos beliches, o mais icônico. Olha a bagunça desse quarto. É uma bagunça de quatro pessoas em um quarto. Mas todo mundo amava ficar lá resenhando. A gente tomava café da manhã e já começava as gravações. Em cada lugar da casa tinha gente produzindo. Ah, são. Tem muita dança. E claro, muita piscina. Na hora de comer tem variedade, viu? E a gente manda tudo pra dentro mesmo. À noite ninguém fica parado. Tem sempre uma resenha. Tem gravação e até Luau, onde a galera solta a voz. Dia de Luau no meu prédio. Morar aqui na Xé é incrível. Tem sempre um evento acontecendo. E olha só essa decoração que fofa. Tinham várias comidinhas, frutas e eu já fui atacando a melancia, né? Tem também aquele colar havaiano pra complementar o look. E pra um Luau ser completo, tem que ter aquela roda de violão, né? E finalizar com essa vista massa aqui do rooftop da Xé. Tudo o que eu como na Casa Farol. E café da manhã eu ia sempre de pão com mussarela, que não tem erro. E na hora do almoço são as muitas opções de proteína. É carne moída, frango, costela, carne bovina, suína e até panqueca. Claro que não pode faltar o clássico de estrogonofe com batata palha, que a gente ama. Eu tamo indo o prato. Aquela saladinha pra galera que gosta. Salada Julinha. Tem que ter, né? No jantar não pode faltar aquela pizza de lei. E eu fiz uma revolução pra não pedirem mais pizza portuguesa. Gente, quem inventou de colocar ovo na pizza? É o pior sabor que existe. O português não veio, né? Ah! Nem vai expulsar o levo. Teve também macarrão com calabresa delícia. E um jantar especial com frutos do mar. É, o negócio é chique, viu? Teve também vários tipos de lasanhas e macarronadas. De carne, de frango, muito bom. E de sobremesa teve até bolo de aniversário, que tava uma delícia. Fala sério, a gente comeu muito. Que saudade da camelástica. Minha vez, né? Ih, não tem vaga não. Tem que agendar um horário. E pra quando tem vaga? Só a próxima semana. É um cabimento mesmo, hein? Raffi, onde já se viu? Uma semana pra usar o pula-pula? Ah, mas eles não sabem com o que eles estão se metendo. Muito bem! A camelástica está interditada. Eu sou o inspetor e o pula-pula está fechado para manutenção. Bora, sai! Vai embora! Foi, finalmente! Gente, peraí. Aquele inspetor não era meio familiar? É verdade! É o Léo! Minha fé! Ih! Léo! Que Léo! Eu sou o inspetor! A gente sabia que era você, seu pilantra. Você está banido do pula-pula pra sempre. Quero ver vocês me tirarem daqui! Não pode olhar pro outro ou é eliminado. Essa é a regra do jogo. Fecha os olhos. Cole beijo, tapa, mordida, abraça. Vamos ver o quê? Mordida! Que cachorra! O povo me odeia nessa casa! Beijo! Todo dia é isso, cara? Ela está com nojo de mim! Abraço! Beijo! Meu miguxo! Tá lá? Beijo! Abraço! Um tapa! Ai! O que você prefere de animes? Boruto ou Luffy? Boruto! Sabe que ninguém gosta desse anime, né? Mas eu gosto do Boruto, gente. Boruto ou Sakura de Sakura Cardcaptors? Sakura de Sakura Cardcaptors! Eu nunca assisti. Sakura ou Seiya de Cavaleiros do Diogo? Cara, eu vou ficar com a Sakura. Sakura ou Totodile? Sakura ainda! Sakura ou Vegeta? Vegeta, meu irmão! Vegeta ou Ash? Vegeta, mano! Vegeta ou Itachi? Itachi, né, meu irmão? O Tihau! Itachi ou Tide Digimon? Itachi! Eu acho que eu prefiro Digimon e Gokunaruco. Itachi ou Rock Lee? Vem polêmica aí. Eu prefiro Rock Lee! Rock Lee ou Goku? Rock Lee! Não acredita. Ai, o almoço estava delícia! Epa! Todo mundo tem que lavar seu prato. Ai, amiga, que eu estou com pringue. Preguiça! Tá bom! Letícia! Eu quero ver TV! Pega o controle pra mim! Eu estou com preguiça! Claro! Toma! Bom, está indo pra onde? Lava a roupa! Lava a minha? Eu estou com preguiça! Não! Você não acha que você está muito folgado, não? Acorda pra vida! Preguiçoso! Lava a roupa! Lava a roupa! Lava a roupa! Lava a roupa! Obrigado.